Brabo, brabo, brabo tem nome Tu tá ligado quem é, né? Romulo Chavoso E o gigante? Acordou! Acordou! Hoje ela tá solteira Perdendo a linha Fala, fala só na bunda No bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é assim, ó É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Bota tudo em mim Soca, 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 soca Soca tudo em mim Soca, 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 soca Soca tudo em mim Soca tudo em mim Aí, 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 aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ai, ai Soca, soca, soca Ai, ai Bota, bota, bota Bota Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vai, roma, mocha, bolsa Solta, bota, bota Solta, bota, bota Solta, bota, bota Solta, bota, bota Assinal nuclear O DJ tá levando Só lança pedra Nem cachorro Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Balançando a bunda No bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Bota tudo em mim Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca tudo em mim Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Ai, ai Soca, soca Ai, ai Bota, bota Bota, bota Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Eita Vai, Romulo Chavoso Solta a mão Mas eu quero dançar Bota, bota Bota, bota Bota, bota Vai, Romulo Chavoso Bota, bota